O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo tabelião de notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Oi pessoal, estamos aqui de volta. Vamos falar mais um pouco de direito notarial. Para quem não assistiu a primeira aula, meu nome é Andrei Guimarães Duarte. Sou tabelião de notas no estado de São Paulo e presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo. Falamos ali, situamos o direito notarial, principalmente situamos a função notarial no mundo. Traçamos ali diferenças que existem entre os países. Traçamos, informamos que o modelo notarial do Brasil, o modelo de cartórios do Brasil, é um modelo adotado em mais de 100 países, inclusive com 87 países com características muito parecidas, a ponto deles se unirem numa união, numa entidade chamada União Internacional do Notariado, latino. Por quê? Porque nós vimos esses dois modelos, o modelo de notários do sistema anglo-saxão, dos sistemas do direito proveniente da Inglaterra e vimos os notários que são mais provenientes do direito, dos sistemas jurídicos romanos, continentais, dos países da Europa continental. Vimos que existem notários e cartórios de uma maneira geral. Estou usando o termo cartório, é um termo mais coloquial, não tem uma previsão legal, mas é um termo que todo mundo mais conhece. Vimos atividade notarial e registral que são prestadas pelos cartórios, cartórios que existem em diversos países do mundo, como Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Itália, Japão, Indonésia e tal. Portanto, estamos falando hoje, falamos na primeira aula, estamos falando agora na segunda, estamos falando de cartórios, das funções prestadas pelos cartórios. Ou seja, do direito relacionado com a função prestada pelo cartório. Isso é bem interessante, pessoal, porque o senso comum acredita que é uma atividade mais física, uma atividade mais prática, mas não. É uma atividade que há toda uma doutrina elaborada por trás, uma doutrina que no Brasil ficou um pouco mais esquecida, esquecida, não desenvolvida no meio acadêmico, que está mudando bastante ultimamente. Nós já temos aí algumas faculdades com curso de especialização, algumas faculdades colocando na grade de forma facultativa, opcional, ao contrário de países como Espanha, França, Alemanha, que é matéria de formação na grade, de graduação. Portanto, nós estamos vendo que há, por trás da atividade prestada pelos cartórios, nós temos uma base jurídica, essa base jurídica diretamente relacionada com o nosso sistema jurídico, o sistema jurídico humano, que tem como foco o quê? Prevenção. O sistema sacção, ele tem como foco reparação, processo, a solução do litígio, a rápida solução do litígio. No Brasil, nós temos como foco o quê? Prevenir o litígio, não deixar o litígio acontecer. Por quê? Porque nosso processo é um processo mais vagaroso, nosso processo é um processo mais lento, não por falha, não por demérito. Ele é um processo mais cauteloso pela nossa cultura, pela nossa formação, pela nossa formação jurídica. Há mais campo para manifestação, há mais campo para produção de prova, há mais campo para recursos e assim por diante. Portanto, a prevenção é extremamente importante. E há todo um arcabouço jurídico, há todo um estudo jurídico do direito notarial e registral, dando fundamento para a prestação dos serviços dos cartórios. Quando nós falamos em cartórios, a pessoa logo imagina, são aqueles lugares que eu vou, reconhece firma, registra o meu imóvel. Então, ela tem um contato com o aspecto prático da atividade, e não tanto com o que é prestado internamente pelo oficial do cartório, que é as análises jurídicas. Então, vamos nos situar. Falando de cartório, nós estamos falando de duas grandes classes de cartórios. Nós estamos falando dos cartórios, onde o oficial são os notários e tabeliães. Tabelião é o nome mais usual, como eu disse na primeira aula. Notários é o nome que está sendo introduzido, foi introduzido pela lei, e é o nome mais utilizado fora do Brasil. Não me venho com trocadilhos infames, notários com palavras parecidas. Mas, o que nós estamos falando é que tabelião e notário, eles exercem determinadas atividades dos cartórios. E nós temos cartórios, onde os oficiais são os registradores, que são outras, é uma outra especialidade de cartório. Os cartórios de notas, você vai ter dois tipos de notários. Quando você vai no cartório de notas, onde lá você lavra a sua escritura, faz sua compra e venda, faz seu reconhecimento de firma, faz uma cópia autenticada, faz um inventário, faz um divórcio, e assim por diante. E nós temos os notários de protestos, os tabelhões de protestos, que são aqueles que fazem as cobranças a dívidas, recebem os títulos para protesto, intimam as partes para pagamento, depois protestam, a pessoa vai ficar com o seu nome restrito em decorrência dos protestos, e assim por diante. Depois, nós temos, então, na outra linha, nós temos os cartórios de registro. E aí nós temos diversos tipos de registro. O de registro civil das pessoas naturais, que é aqueles, o primeiro cartório que nós temos contato, né? Que são aqueles que registram o nascimento, o casamento, o óbito, uma emancipação, uma mudança do estado, uma interdição, e assim por diante. E nós temos os cartórios de registro de imóveis, que registram os imóveis, averbam alterações no imóvel, como uma construção, eles registram eventual garantia que esse imóvel, garantia de uma dívida para o qual o imóvel foi dada, e assim por diante. Nós temos os registros de pessoas jurídicas, ou seja, os registros onde são criadas as pessoas jurídicas, uma pessoa jurídica, uma sociedade não empresarial, lá é criada, há o contrato, o estatuto social, lá é estabelecido as suas regras, e a pessoa jurídica estabelece ali a sequência da vida daquela pessoa jurídica, dos seus momentos, e das alterações de contrato, e assim por diante. Nós temos os registros também, de títulos e documentos, que têm algumas funções previstas em lei, uma função residual, por exemplo, de guardar o documento das pessoas como forma de conservação, e assim por diante. Estou situando vocês que nós estamos efetivamente falando de cartórios, mas falando mais propriamente dos cartórios de notas, porque nós estamos falando de direito notarial. Vou pedir desculpas para os registradores, porque vou passar rapidamente pelos cartórios de registro, nós vamos focar mais nos cartórios, mais no direito notarial. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é que, uma visão geral do que são os cartórios, e principalmente o que há de fundamento jurídico, o que há do porquê da existência dos cartórios, e do desenvolvimento de um direito, de um ramo do direito, que no Brasil ainda está engatinhando, mas a passos largos, porque estamos levantando, parando de engatinhar, e começando a andar e dar passos mais largos, com a colaboração de grandes faculdades, grandes universidades, como a USP, que tem cursos de especialização, como a PUC, etc., e outras grandes faculdades, nós estamos ali percebendo a importância do direito como forma de prevenção, e como forma de atuação, e o tabelião como forma de prevenção, e a atuação do Estado nas relações privadas. Isso é extremamente importante, trazer isso para dizer que não é uma atividade autômata, o que passou-se a criticar primeiramente como burocrática, não. Há ali um conteúdo jurídico, há ali finalidades jurídicas, há ali um conceito e o porquê da sua existência, em decorrência do sistema jurídico escolhido pelo Brasil. E assim nós chegamos à matéria, ao que nós vamos tratar efetivamente hoje. Como disse, nós vamos focar principalmente na função, na atividade dos cartórios, dos tabeliães, deixando um pouco de lado as questões relacionadas aos cartórios de registro. Novamente, peço desculpa aos colegas registradores, mas o foco daqui, dessa matéria, dessa nossa explanação, é justamente tratar da atividade do tabelião, da atividade notarial. Ponto. Atividade notarial prestada pelos notários, nos cartórios de notas, aquele cartório que você vai, quando vai fazer uma escritura de um registro, de uma escritura de um imóvel, um inventário, um divórcio, uma separação, um testamento, o reconhecimento de firma, e assim por diante. A função, e aqui nós vamos entrar na matéria de hoje, a função, vamos estudar a função notarial. O que é a função exercida, o que é exercido pelo notário, o que é feito no cartório de notas, o que tem por trás daquele cartório, que às vezes está tão presente no seu dia a dia, mas você não sabe muito o porquê que nós estamos fazendo determinado conceito, determinado procedimento, determinado requisito, determinada formalidade, e nós vamos agora perceber, tentar passar para vocês o porquê dessas formalidades, o porquê da prática dos atos notariais, e vamos partir da função notarial. E como eu disse na primeira aula, função notarial, caros amigos, ela é até mesmo anterior à própria existência do notário. A função notarial, ela é secular, podia dizer milenar, ela sempre existiu. Você vai buscar fundamentos no Egito Antigo, lá existiam pessoas próprias que tinham formação para documentar o que as pessoas queriam, e assim por diante. E hoje ela se mantém. Função notarial é uma atividade notarial prestada pelo tabelião de notas. Ela é uma atividade complexa e composta por funções distintas, englobadas na prestação de cautela jurídica. Isto é importante. Quando nós estamos falando de direito notarial, nós estamos falando de... nós estamos falando de um direito voltado para a prevenção. Durante muito tempo, a gente só falava no direito como forma de solução de conflitos. O direito como aquele deduzido no processo. O direito que vai ser utilizado no processo para solucionar leads, conflitos. Mas, opa, nós estamos agora pensando no direito como forma, como regulador da espontânea... espontânea... do espontâneo cumprimento das relações, das obrigações. E o direito notarial, ele está intimamente ligado com cautela, com prevenção, com prudência. Isso é muito importante. Portanto, a atividade notarial, a função notarial, é uma atividade notarial, aquela exercida pelo notário, com... que é uma atividade complexa, com várias nuances, com várias características, e que tem como foco principal prevenção, cautela, prudência. A função notarial, portanto, ela se desdobra em três grandes blocos. O primeiro dele, que o tabelião é um consultor jurídico das partes. Ele assessora as partes, ele colhe a vontade das partes, ele analisa o que as partes desejam, e assim ele conforma. Assim ele verifica, primeiro, aquilo que ela deseja, o seu objetivo, ele é jurídico, ele é legal. Assim ele diz, opa, ele é legal, podemos partir para a próxima fase. Dito isso, ele vê, ele pode ser feito, esse ato pode ser feito, esse contrato pode ser feito, esse acordo de vontades pode ser feito. Tá, mas qual a melhor forma de se atingir o subjetivo? Vamos conformar, vamos caracterizar essa vontade, e assim nós vamos documentar, vamos estabelecer o que as partes desejam. Então, esta é a primeira atividade notarial, esse é o primeiro elemento que compõe a atividade notarial. O tabelião, atividade notarial, é uma atividade de consultoria jurídica. O tabelião é um assessor jurídico, ele analisa e verifica qual a melhor forma de se prestar, qual a melhor forma de se atingir o que as partes desejam. Esse é importante. O segundo, a segunda característica da função notarial, o segundo elemento que compõe a função notarial é o que é chamado em direito notarial de polícia jurídica. O que é a polícia jurídica, caros amigos? A polícia jurídica é a atividade do notário de, primeiro, analisar-se o que as pessoas desejam é protegido pelo direito. Se o que elas desejam é legal, se está em conformidade com o direito, se pode ou não ser feito, se pode ou não ser praticado, se está obedecendo as normas legais. Segundo, analisar e zelar pela livre manifestação de vontade. Isso é extremamente importante. O notário é um agente público que exerce as suas funções de forma privada, mas é um agente público, é uma função pública. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o notário ele vai analisar com uma das principais atividades dele. Ele vai ver se aquela pessoa manifesta sua vontade de forma livre, se não há nenhum vício de consentimento na sua vontade. Na menor possibilidade da pessoa estar influenciada ou estar motivada ou estar sendo induzida ou foi levada a erro, o notário não pratica o ato. Ele estede uma qualificação negativa. Ele fala não poderemos fazer esse ato. Portanto, nós temos ali a função notarial é complexa e ela tem uma característica. Primeira, o notário, a atividade do tabelião, ela é de consultor jurídico. Segundo, é de polícia jurídica. Ele analisa se o que eles desejam pode ser feito, se é legal ou se é ilegal. Eles analisam e segundo aspecto, ele vai analisar se a vontade manifestada está sendo de forma livre, espontânea, que ele não está sofrendo, não está incorrendo em erro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, nem coação, nem induzimento, seja lá qual forma de vício de consentimento. Esse é importante. E a terceiro elemento, terceiro aspecto da função notarial é justamente a de revestir, então, o ato de uma forma instrumental adequada. Importante, quando a gente fala em forma, a gente sabe que toda forma, toda forma, todo ato, ele necessita de uma forma. A forma é a exteriorização de uma vontade. Toda vontade é exteriorizada como forma. Sem a forma, a vontade é interna, ou seja, ela não importa para o direito. Quando a pessoa exterioriza essa forma, ou seja, quando há exteriorização da vontade, ela se exterioriza através de uma forma. A forma é extremamente importante, pessoal, porque a forma, e aí nós vamos estender a forma, a formalidade, a solenidade, que são conceitos distintos, mas diretamente relacionados, vinculados, a forma, a formalidade, a solenidade, ela tem objetivos. É muito curioso que a gente pense nisso, porque nós verificaremos que conforme mais importante o ato, mais vultoso, mais importante no aspecto econômico, moral, social, mais a necessidade de uma formalidade, uma sequência de formas, numa forma, ou até mesmo numa solenidade, que é uma forma qualificada, uma formalidade qualificada, uma exigência maior para praticar aquele ato. Ah, mas por que, professor, por que precisa da solenidade? Simples, a solenidade, a formalidade, ela vem para você, ela faz com que você, com a que eles estejam praticando o ato, eles reflitam. Quando há maior formalidade, maior campo há de reflexão, mais as pessoas vão parar para pensar no que estão fazendo. Vamos dar um exemplo simples. Vai vender o imóvel e esse imóvel é feito brincando. No papel de pão. As pessoas levariam aquilo a sério? As pessoas pensariam que aquilo está sendo feito corretamente? Elas obedeceriam o que está escrito? Elas teriam refletido ou seria feito de uma forma rápida? Vem cá, vamos lá, vamos embora para casa. Não sei. Portanto, o que faz a formalidade, a solenidade? Opa! Eu estou fazendo uma coisa importante, é a minha casa. Eu estou fazendo perante um tabelião. eu vou cumprir o que está escrito porque foi feito aqui de uma forma muito importante. Eu estou aqui na frente a frente, cara a cara. Todo mundo vai pensar o que nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo. Isso tem uma importância diferenciada. Reflexão. Reflexão leva o quê? Leva maior carga obrigacional. Mas a pessoa vai pensar, opa, eu tenho que cumprir, eu vou cumprir, porque isso aqui é coisa séria. A forma tem essa finalidade. A forma tem uma outra finalidade. Ela também serve como, ela determina, por exemplo, o início da manifestação de vontade, do acordo de vontade. Isso é extremamente importante. Ela para e pensa, opa, agora aqui está delimitada, minha obrigação foi delimitada, daqui começa. Isso é extremamente importante. E por fim, o que a forma faz? A forma dá uma carga de segurança, de obrigatoriedade maior. Foi o que eu falei agora há pouco no exemplo. Quando você tem uma formalidade, uma solenidade, as partes, elas fazem o que? Elas cumprem espontaneamente o direito do outro. Isso é importante. Quando nós formamos direito notarial, nós estamos falando nisso, no cumprimento espontâneo do direito. Nas pessoas, não necessitando de terceiros, agindo coativamente para que elas cumpram o seu direito. Não. Elas, através de diversas características, como forma, solenidade, um órgão público, fé pública, elas pensam o quê? Opa, eu vou cumprir, eu vou cumprir espontaneamente o meu direito, porque esse arcabouço de características me levou a ter esse espírito. Mais segurança, facilidade de prova no final, porque está tudo escrito, está documentado, está aqui, e está perpetuado no tabelião, e isso vai me fazer com que eu cumpra. Portanto, nós temos essas três, a função notarial tem essas três principais características. Consultor jurídico é uma atividade de consultoria jurídica, polícia jurídica fiscalizando a prática do ato e instrumental, que é dando a forma adequada ao ato e essa função é feita nos cartórios. Vamos então agora, Carlos, para a nossa primeira pergunta dessa aula. Qualquer pessoa pode ter acesso a um livro ou um documento de um cartório? Essa questão pessoal está diretamente relacionada com os princípios notariais que nós vamos estudar daqui a pouquinho. mas é importante quando a gente fala em acesso dos livros nós estamos falando em publicidade e quando nós falamos de publicidade nós podemos ter duas formas de publicidade que nós chamamos de publicidade direta e publicidade indireta. A regra na atividade notarial e registral é a publicidade indireta. O que é isso, professor? Indireta ela precisa de um intermediário. A publicidade indireta ela se dá através da expedição de certidões. Você deseja ver o que tem num livro de notas você deseja ver o que tem num registro você necessita de uma certidão. Esta é a regra publicidade indireta. É uma publicidade você requer e o oficial te remete o que está lá dentro daquele livro que está lá dentro dos seus registros dos seus arquivos. E a publicidade direta é a exceção prevista excepcionalmente na lei e a expedição direta é quando há a possibilidade da própria parte ter acesso direto ao que há arquivado no cartório ao que há registrado no cartório e o que tem numa escritura e assim por diante. Portanto tem acesso direto pode ver qualquer pessoa pode ver sem dúvida salvo exceções relacionadas ao direito de privacidade a intimidade mas vamos lá regra qualquer pessoa pode ver sim de que forma publicidade indireta através de certidões mas só isso não em alguns casos publicidade direta também como por exemplo a possibilidade de se ver os documentos de um loteamento da instituição de um condomínio de uma incorporação e assim por diante. A publicidade direta ela é especificamente ela tem ela necessita de previsão por ser excepcional necessita de previsão. Espero ter respondido mas a gente vai voltar vamos olhar um pouco os princípios que regem a atividade notarial vou tentar trazê-los para fatos mais concretos do nosso dia a dia e aí nós vamos chegar na parte da publicidade e essa questão vai ficar um pouco mais clara vamos adiante passando então aos princípios que regem a função notarial e depois vamos passar porque estão intimamente relacionados aos princípios da atividade registral de novo a atividade registral é extremamente complexa relevante mas eu vou passar rapidamente porque não é o foco da nossa da nossa explanação mas algumas algumas vezes eu vou precisar mencionar sobre a atividade registral e vou falar ter que passar sobre os detalhes da atividade registral porque ela está intimamente ligada nós somos ali todos somos prestadores do serviço extrajudicial somos todos compõem o grande família dos serviços extrajudiciais portanto vou precisar falar mas o foco é a atividade notarial vamos continuar pessoal nós vamos falar portanto falamos da função vimos ali em grosso modo o que é a função notarial nós vimos que quando você vai fazer uma escritura por exemplo você vai se consultar com o tabelhão tabelhão eu estou querendo fazer Y não sei vender comprar dar para o meu filho esse imóvel o que eu faço posso não posso é todo meu patrimônio não é o tabelhão vai te servir como um consultor aí quando você decidiu ele vai falar opa isso não pode isso não pode porque fere a lei ele vai servir como uma polícia jurídica aí ele vai continuar e vai falar isso pode está tudo conforme a lei não há nenhum impeditivo e eu vou precisar da forma jurídica nós vamos ter que praticar algumas formalidades uma sequência de formas uma sequência de exigências e essas exigências vão dar o que para você um espaço para reflexão um espaço para demarcação exata das suas obrigações e início dessas obrigações e um espaço para que você fique para que seja inserido em você para que as partes assumam assumam a obrigatoriedade do que estão fazendo que dê uma carga de segurança ao que estão fazendo e assim cumpram espontaneamente o direito a função notarial o direito notarial ele é regido por poucas leis no Brasil nós temos algumas leis e justamente por isso essa baixa produção legislativa com relação ao direito notarial registral faz com que surja é que surja a grandemente a importância dos princípios de direito notarial registral porque eles vão servir como forma supletiva onde a lei não está regulamentando o notário e o registrador ele vai utilizar os princípios para guiar a sua conduta e é extremamente importante o conhecimento desses princípios porque o próprio usuário também que sabedores desses princípios e das regras principiológicas da atividade notarial registral também vão saber como está sendo feita prestada aquele serviço e se está corretamente sendo feito atingindo os objetivos da função notarial portanto princípios que regem a função notarial o primeiro deles é a juridicidade a função notarial é jurídica a função notarial ela tem como foco aspectos jurídicos da vida social bate com o que nós falamos não bate? o notário é um profissional do direito está na lei 8935 então a função judicial é regida pelo princípio da juridicidade a função notarial é jurídica os particulares levam ao tabelhão uma relação econômica moral, social e o tabelhão vai fazer uma análise uma consultoria uma assessoria de natureza jurídica das conformidades daquela situação daqueles objetivos com o ordenamento jurídico da conformidade daquela relação daquela situação daquela relação obrigacional daquele contrato com o ordenamento jurídico com as leis portanto pessoal primeira atividade primeira característica primeiro princípio juridicidade atividade a função notarial é jurídica ele considera ele considera o aspecto jurídico das relações econômicas sociais, morais e das relações obrigacionais este é ali o mistério do tabelhão é o que ele deve sempre primar o direito as regras jurídicas como foco da sua atividade outro princípio importantíssimo da atividade da função notarial é a cautelaridade quando a gente fala em direito notarial lembra que eu falei agora há pouco quando a gente fala em direito notarial estamos falando de prevenção nós estamos falando de um direito focado no afastamento do litígio não na solução do litígio ele é no afastamento do litígio na prevenção do litígio na cautela na prudência este princípio é extremamente importante para o notário quando ele analisa quando ele vê um ato quando você vai no cartório ele vê que aquele ato pode gerar uma discussão o notário deve assessorar as partes não façam isso não faça isso que isso vai gerar um conflito ah, mas eu quero mas eu não posso fazer porque pelo princípio da cautelaridade eu não posso praticar atos que vai levar a um conflito ainda que seja potencial eu não posso isso vai contra a minha atividade a função notarial ela é de prevenção dos litígios quando você faz algo numa escritura pública todos os detalhes são elencados todos os detalhes são tratados todas as considerações são colocadas na mesa todas as possibilidades eventuais efeitos e assim por diante portanto para que que é tudo isso pensado para que não haja possibilidade de litígio nesse ponto estatisticamente é extremamente baixo a extremamente baixa a incidência de leads em decorrência de atos notariais extremamente baixas discussões em torno do que tem escritura é muito baixo discussão em torno de um reconhecimento de firma é muito baixo é enorme a quantidade de de possíveis leads evitadas por exemplo com simples reconhecimento de firma enorme é comum no cartório de notas serem serem aprendidos documentos falsos então é uma exteriorização essa atividade essa atuação é uma exteriorização do que? do princípio da cautelaridade prevenção de litígio o notário portanto molda juridicamente os negócios privados a fim de que estes se enquadrem no sistema jurídico vigente prevenindo por conseguinte evitando ao máximo futuros vícios sejam aventados bem como os leads se instaurem sobre a questão é o que eu acabei de dizer ou seja cautelaridade princípio da cautelaridade o notário ele é um exercente ele é exercente de uma atividade cautelar privada curioso na França alguns os notários são também chamados por exemplo de magistrados da prudência porque ele serve ali como magistrado das partes auxiliando as partes decidindo junto com as partes como fazer para evitar a lead não para solucionar mas para evitar e isso nos leva portanto quando eu falo as partes isso nos leva ao terceiro princípio as partes por quê? porque o notário não é um agente que atua em favor de uma parte o notário ele é ele é ele é imparcial terceiro princípio princípio da imparcialidade o notário ele atua em favor de ambas as partes ele está lá não para defender a vontade de um dos contratantes de um dos outorgantes não ele está lá para auxiliar ambas as partes ou seja ele fica equidistante das partes serve de consultor para ambas as partes e assim ele traça a melhor forma das duas atingirem o seu objetivo essa parte é muito importante porque distingue um pouco a atividade do notário que é jurídica assim como dos advogados do advogado o advogado normalmente ele defende ele tem ele defende por princípio uma das partes o notário ele é contratado de ambas as partes por isso requer do notário uma situação um pouco mais equidistante uma análise do contexto geral dos objetivos de ambas as partes de todas aquelas pessoas envolvidas no ato notarial para sim decidir para adotar um caminho que atinja e equilibre todas as todas as partes os interesses das partes envolvidas importante falar quando a gente fala do princípio da imparcialidade que hoje em dia diante da função social do contrato após a primeira e segunda guerra mundial onde o liberalismo foi um pouco temperado e hoje talvez a gente ficou o risco da pós-modernidade de trazer contratos com liberdade plena entre as partes autorregulatórios e tudo mais o notário ele atua também quando fala em parcialidade em equilíbrio das partes e assim trazendo o hipossuficiente para uma situação de equilíbrio isso é importante como na atividade notarial é algo que a gente preza muito para que as partes para que aquele numa situação de desvalia seja trazido ao menos para que ele tenha pleno conhecimento do que está sendo tratado acredito que agora a gente tenha mais uma questão de nossos colegas que estão aí em casa posso fazer a escritura em qualquer cartório de notas ou deve ser no cartório do endereço onde está localizado o imóvel esta questão é uma questão extremamente interessante o cartório de notas isso é um dos princípios do notariado latino protegido até pela união internacional do notariado o cartório de notas o notário ele é de livre escolha você pode escolher o notário que seja de sua confiança o notário ele não age é uma diferença que nós temos com o registrador no registro imóvel ele não tem uma circunscrição ele não atua somente nos atos que da sua região as pessoas podem ir até ele seja de onde forem seja de onde for o imóvel importante mas há uma limitação o notário não pode sair do município para o qual recebeu a delegação para a prática do ato eu posso fazer então um inventário de alguém de Manaus eu posso fazer então um inventário de alguém do norte do nordeste do sul pode não importa se você é o notário de confiança da pessoa ela vai até você o que o notário não pode é ir até a pessoa portanto se o imóvel é de outra cidade ele pode fazer você pode escolher o seu notário de confiança mas você terá que ir até o notário dentro do município para o qual ele recebeu a sua delegação ok vamos continuar pessoal voltando então portanto aos princípios nós falamos da imparcialidade chegamos agora ao princípio da publicidade e esse princípio da publicidade é interessante que tem a ver com a nossa primeira questão mandada para o nosso colega do outro lado da telinha ele que ele tinha perguntado justamente se teria acesso a qualquer qualquer pessoa tem acesso aos documentos ao ato que está praticado no cartório e lá nós respondemos o princípio da publicidade pode ser analisado sob dois prismas sob dois ângulos o primeiro a função do notário é pública é então sobre esse ângulo a função do notário é pública visto que embora exercido de forma privada ele atende ao interesse da coletividade traduzido pela necessidade de afirmar a soberania do direito ele é público por isso a função pública do notário que é detentor de fé pública ele visa o que? afirmar a soberania do direito ele visa moldar os atos das pessoas tabuleão eu quero aí sabe fazer dar um negócio dar uma casa para o meu filho tá bom o que ele vai primeiro analisar? se pode dar é todo bem que você tem? não tenho mais estou tudo bem passa de 50% você tem outros filhos? não ele vai moldando o ato jurídico com as regras jurídicas com as regras legais opa assim é mas o que é isso? nós estamos tratando de uma doação ou seja ele vai instruindo a parte ele vai assessorando para ela atingir o objetivo para manter o que? a garantia da legalidade a garantia da prova posterior se houver uma necessidade e assim por diante portanto é uma função pública ponto e a publicidade também está relacionada com a possibilidade de que qualquer pessoa tenha acesso aos atos praticados no cartório salvo né salvo salvo questões de natureza de privacidade e de intimidade portanto a publicidade ela é analisada sob dois prismas primeiro ela é analisada pela própria característica pública da função notarial ela é pública e assim pública exercida em caráter privado mas é pública a função é pública e também ela é a questão da publicidade relacionada com o acesso da população a qualquer um do povo a qualquer pessoa aos documentos aos atos aos arquivos do que está no cartório do que foi feito pelo notário ok portanto isso está até portanto no artigo 30 inciso 12 da lei 8935 de 1994 que ele diz que o notário deve facilitar o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas essa questão das pessoas legalmente habilitadas é nós estamos ali fazendo essa limitação no sentido de que algumas pessoas não podem alguns atos tem um conteúdo privado muito forte um conteúdo íntimo muito forte e deve ser protegido como por exemplo o testamento que ele deve ter acesso àqueles diretamente interessados porque não é de interesse coletivo saber qualquer um do povo ter curiosidade para saber o que há no testamento das pessoas e assim por diante princípio da publicidade falamos então da juridicidade cautelaridade imparcialidade publicidade e agora vamos falar do princípio rogatório o tabeleão é inerte o tabeleão ele não pode decidir praticar o ato por si só ele precisa ser movimentado ele precisa ser provocado as partes devem requerer a prática do ato notarial no direito notarial nós temos um ato muito interessante chamado ata notarial onde o tabeleão vai lá e atesta que aquele fato aconteceu atesta que ele escutou aquilo ele verifica que as partes discutiram a reunião ele passa para o papel aquela reunião que ele viu e assim por diante é grosso modo ele não pode fazer isso a hora que ele quiser ele precisa ser ter ser provocado ele precisa de um requerimento isso é importante o princípio rogatório ele também tem duas facetas o primeiro é o tabeleão é inerte ele não decide a prática do ato sozinho ele precisa ser provocado alguém precisa requerer o interessado tem que requerer o interesse é das partes ele é as partes levam a ele esse interesse mas tem o segundo aspecto mas e se levar esse interesse ele tem que cumprir tem o tabeleão quando é provocado quando ele é quando ele é o tabeleão quando ele é provocado ele deve sim emprestar o serviço para o qual ele recebeu a delegação salvo se ele tiver fundamento jurídico para negar ele não pode negar por vontade ele não pode negar não quero fazer essa escritura para essa pessoa não gosto dela não ele tem que ter fundamento jurídico ele tem que falar olha não posso fazer essa escritura mas por que você não pode porque esse ato viola a lei esse ato ele atinge ele é proibido por tal princípio por tal regra por tal lei por tal norma e assim por diante ou seja o tabeleão deve justificar a recusa é mais uma característica do princípio rogatório ele ele só pode ser praticar o ato quando ele é provocado mas mas quando ele é quando ele é provocado ele também não pode negar por vontade ao seu talante ele deve o que negar de forma justificada princípio rogatório vimos o princípio rogatório o próximo princípio da função notarial é o princípio da tecnicidade a função notarial ela é técnica né é uma função técnica o notário é um profissional do direito então ele tem que saber as regras jurídicas mas também ele tem que saber as regras próprias de sua atividade a técnica de elaboração do ato notarial a técnica de redação do ato notarial dou um exemplo quando você faz um reconhecimento de firma aparentemente ele é uma eu sempre uso o reconhecimento de firma porque é um ato extremamente importante e ele é um pouco menosprezado assim as pessoas acham que ele é muito é uma exigência legal e na verdade nem é porque 70% a mais dos atos dos reconhecimentos de firma são feitos facultativos é porque as pessoas querem as partes contratantes pediram é o locador que pediu para o locatário olha eu faço essa locação mas você reconhece firma mas não tem nenhuma lei impondo e o tabelião ele está lá só com a porta aberta para prestar para quem quiser o reconhecimento de firma ele tem uma série de técnicas por trás que as pessoas acabam não sabendo por exemplo normalmente os funcionários envolvidos no reconhecimento de firma no cartório eles são eles têm cursos de formação de documentoscopia de análise de documento e autenticidade dos documentos ele tem curso de grafotécnica que é análise de assinatura aí quando você vai ver o que é uma análise de assinatura tem vários elementos na assinatura que demonstram às vezes a visão do leigo aquela assinatura é muito parecida com aquela e não sabe porque o cartório não reconheceu simples porque muitas vezes assinatura muito parecida é o que é chamado de assinatura desenhada onde ele copia mas você não vê mas as características da assinatura principal não estão lá quais são essas? isso tudo é técnica técnica na função notarial técnica passada para os funcionários e para o próprio tabuleiro da função notarial o ataque da escritura da assinatura o início o meio o desenvolvimento a pressão colocada na assinatura aonde a caneta fica mais fraca onde a caneta ficou mais fraca forte aonde terminou a assinatura qual a direção apontou pra cima apontou pra baixo as pessoas não mudam isso isso é técnica técnica de grafotécnica portanto a atividade a função notarial ela é ela é ela é regida pelo princípio da tecnicidade não só jurídica mas também documental grafotécnica ou seja há uma complexidade de de regras normas técnicas que são utilizadas na prestação da função notarial uma das principais técnicas que é expertise dos tabeliães é análise de documento os tabeliães eles bloqueiam documentos que tem características de falsidade isso é rotineiro na atividade notarial na atividade registral também ou seja isso decorre de técnica elementos de segurança do documento é formas de impressão do documento os espelhos utilizados para a formação do documento e assim por diante caros pra quem não milita na área notarial e registral é uma briga de gato e rato constante você aprende novas formas de pegar um RG falso no dia seguinte tem uma nova impressão muda o RG coloca-se mais um elemento de segurança como uma tarja como um holograma você dá 3, 4 meses estão fazendo igual de novo e você vai identificando portanto uma expertise técnica do tabelião por exemplo é análise documental princípio da tecnicidade a função notarial tem acentuado caráter técnico pois depende do conhecimento não só jurídico que é um profissional do direito mas também outros conhecimentos que envolvem atividade notarial ok pessoal chegamos já na terceira questão vamos a ela para que existe o princípio da prioridade no registro e imóveis qual o prazo como eu disse estamos tratando dos princípios vamos chegar também no princípio da prioridade importantíssimo princípio que rege a atividade registral segundo princípio da prioridade terá preferência o direito da escritura do ato de transação imobiliária por exemplo que primeiro for protocolado no registro de imóveis mas a minha escritura é antiga e a dele é mais nova e ele colocou aquela escritura primeiro naquele registro a prioridade é garantida a ele ou seja aquele que primeiro protocolaram o registro de imóveis tem preferência na efetivação do seu direito no registro naquela mutação jurídica e real o que é isso? na compra e venda por exemplo na mudança de propriedade e aquele que não levou a sua escritura a registro ele vai ser ultrapassado por aquele que primeiro levou ainda que ainda que a sua escritura a sua transação imobiliária tenha sido anterior um pouco a gente pode falar daquele que o direito não socorre aquele que dorme e aí é um pouco esse princípio ou seja a pessoa deve protocolar levar a seu ato de transação imobiliária escritura pública instrumento particular nos casos que a lei permite diretamente logo ao registro imobiliário para preservar o seu direito para ter preferência no seu direito a prioridade essa prioridade ela tem validade por 30 dias em 30 dias o oficial irá analisar se cabe registro ou não registrando a mutação jurídica real ali está promovida ou seja vai ser concluída não registrando ele vai ter que cumprir as exigências e se passar os 30 dias e não cumprir as exigências que houver para regularizar o título ele vai perder e o segundo título protocolado vai ganhar prioridade e vai passar na frente dele e isso quer dizer o princípio da prioridade vamos falar dele daqui a pouquinho de novo então pessoal continuando com os princípios nós vimos que nós estamos tratando dos princípios vinculados à função notarial mas nós vamos também falar um pouco dos princípios da função registral assim nós falamos da publicidade princípios da tecnicidade falamos da publicidade e fechamos os princípios diretamente relacionados com a função notarial e vamos passar agora com os princípios voltados da função registral como eu disse não é o tema central da nossa explanação mas é muito correlacionado e por isso merece que a gente passe por eles eles são muito mais complexos do que eu vou conseguir expor e merecem uma atenção mais detalhada mas vamos pelo menos passar por eles para que a gente tenha uma certa noção princípio da publicidade também impera na função registral você lembra que eu falei cartório de notas e os cartórios de registro você divide dessa forma os serviços extrajudiciais notários de um lado registradores do outro aí tem dois tipos de notários e vários tipos de registradores o princípio da publicidade é que todo o registro é público e através dele torna público a todos o conhecimento de atos e fatos isso é extremamente importante porque a publicidade notarial ela está diretamente vinculada a interpartes ela estava vinculada entre as partes ou seja elas geram a presunção de conhecimento daqueles que participaram do ato a publicidade registral ela gera uma presunção de conhecimento erga hominis ou seja todos quando há o registro e é sobre ele portanto incide a publicidade há a presunção de que todos conhecem aquele ato gera portanto conhecimento presunção de conhecimento para com terceiros portanto o princípio da publicidade notarial está relacionado entre as partes princípio da notariedade da publicidade registral relacionada as partes e erga hominis ou seja para terceiros torna uma presunção de conhecimento de todos os de todos os outros eles passa a ser imposto passa a ser um direito que deva ser reconhecido por todos ganha portanto garante a oponibilidade erga hominis aos direitos originados através de um título registrado primeiro princípio segundo princípio da atividade registral importante agora falar desse princípio porque ele vai servir como um contraponto à pergunta do nosso colega do estudante nosso colega que fez a pergunta sobre se eu posso fazer escolher o tabelião se eu posso lavrar uma escritura em qualquer lugar e assim por diante vamos falar do princípio da territorialidade que não impera na atividade da função notarial não é imposto ao notário mas é imposto ao registrador territorialidade o registrador de imóveis ele atua na sua circunscrição ele faz os registros de imóveis as averbações relacionadas aos imóveis na sua circunscrição é definida portanto uma base territorial na qual o oficial de registro vai atuar onde ele terá competência onde ele terá a autorização para exercer a sua atribuição esse princípio está está plasmado está previsto na lei federal 6.015 de 73 a lei de registros públicos artigo 159 que preceitua que o registro deve ser feito no ofício imobiliário da circunscrição territorial a que pertence o imóvel mas por que professor? para que isso? volta tem conexão com o princípio da publicidade se o registro leva o que? a presunção de que todos conhecem aquela relação há uma necessidade de segurança para a segurança jurídica de que a pessoa tenha possibilidade de localizar aquele registro de identificar onde é e nada melhor para identificar onde está aquele registro do que ele ser obrigatório na circunscrição na base territorial na circunstição territorial a que pertence o próprio imóvel é fácil se localizar você quer saber quem é proprietário de um imóvel para o registro daquela territorialidade daquela circunscrição esse princípio portanto possibilita que qualquer interessado tenha conhecimento da situação física jurídica de um determinado imóvel uma vez que basta ele saber a qual circunscrição pertence princípio da continuidade ou trato sucessivo importantíssimo o que diz o princípio da continuidade e trato sucessivo impede ele diz que a transmissão a transferência de propriedade deve ter deve ser feita por aquele que consta no registro com o proprietário deve haver o nexo causal ou seja quem vende é o proprietário e aí passa no proprietário que ele que possibilita vender ele vai impedir que haja o lançamento de qualquer ato registral sem o registro do anterior você precisa registrar e assim você gera uma cadeia de proprietários você terá sem que haja uma solução de continuidade sem que haja um buraco uma lacuna você vai saber exatamente o histórico do imóvel sabendo quem era o seu proprietário porque ele é quem pode vender e assim por diante estão em vários artigos da lei 6.015 de 1973 princípio da legalidade que diz o que impõe ao oficial de registro de imóveis o exame prévio da legalidade validade e eficácia dos títulos que lhe são apresentados o oficial porto de registro de imóveis ele vai proceder o que é chamado de qualificação qualificação do título o que é isso? ele vai fazer a análise do título que lhe é apresentado e vai ver preencheu o princípio da continuidade? sim quem está vendendo é quem era proprietário? sim então tudo bem preencheu o princípio da especialidade que é um outro princípio que a gente vai tratar agora que é o que? você precisa determinar na escritura no título levado a registro exatamente as características do imóvel identificar o imóvel em todas as suas características identificar as pessoas envolvidas no ato em todas as suas características para que? para que a partir daí haja uma análise do registrador e ele vai qualificar positivamente ou negativamente positivamente ele vai dizer que opa pode ser registrado negativamente ele vai falar não pode ser registrado quem está vendendo não consta no registro como proprietário logo não há o cumprimento da continuidade do trato sucessivo beleza pessoal? vamos lá por fim mais um princípio que é o princípio da prioridade chegamos ao princípio do nosso amigo que está lá perguntando para nós tendo as suas dúvidas vamos ver o que a gente pode falar para ele o princípio da prioridade confere ao primeiro que apresentar o título para registro ou averbação a preferência na realização do ato e assim a prioridade do direito real oponível erga hominis vale a máxima o direito não socorre àqueles que dormem foi o que eu falei na resposta para o nosso colega confere portanto a prioridade ao primeiro que apresentar o título no registro de imóveis preferência na realização do ato essa preferência vale por 30 dias não tendo a possibilidade de registro nesses 30 dias porque foi identificada alguma irregularidade no título ou seja algo que precisa ser completado ou não há jeito de ser solucionado passará portanto a permitir o ingresso de outro título que derá portanto a prioridade como vocês viram a atividade registral está diretamente mais relacionada com a atividade imobiliária com questões imobiliárias nessa questão de registro imobiliário dos registros de imóveis possui assim grande afinidade com a atividade notarial mas a atividade notarial ela trata de de questões não só de questões relacionadas a imóveis uma escritura pública a escritura pública é uma forma e como forma ela pode receber quase todos os conteúdos quase todo o conteúdo portanto pode ter conteúdo relacionado com a atividade registral imobiliária com imóveis direito real pode ter conteúdo não como por exemplo um contrato social pode ser feito por escritura pública uma declaração por escritura pública divórcio hoje pode ser feito por escritura pública o inventário pode ser feito por escritura pública e nesse inventário pode não ter nenhum imóvel e assim por diante mas dada a grande afinidade entre atividade notarial e registral somos todos prestadores de serviço extrajudicial é importante estudar os princípios da função registral pessoal o tema é denso eu reconheço temos é um tema primeiro é um tema que para muitos está é o primeiro contato com essa questão do direito notarial e o direito registral o que desculpa é um pecado porque é uma matéria que em outros países faz parte da graduação mas eu estou tentando ser um pouco tentar ser um pouco o máximo possível coloquial e mais simples mas é um tema tenso e eu aconselho bastante a todos irem atrás quem se interessar irem atrás de tema de livros que tratam de cada um desses princípios esses princípios são extremamente complexos e ele tem ali várias nuances nuances que já foram objeto por exemplo de estudo de decisões do STF de decisões das corregidorias é muito interessante isso porque aprofundando o tema vamos conseguir linkar mais a nossa realidade do dia a dia com essas questões técnicas fechando aí as nossas questões práticas com questão técnica jurídica que fica um pouco abstrato e eu entendo vocês se estiverem achando um pouco complexo e um pouco chato mas nós vamos tentar aqui tornar um pouco mais interessante paramos aí para a próxima aula a gente continuar esse nosso bate-papo aqui até mais Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar